Para quem procura um SUV ou um crossover compacto, sabe que o leque de opções aqui no Brasil atualmente é bem grande, inclusive aqueles modelos de origem chinesa, que já deixaram para trás aquela fama de carros muito simples, muito modestos e frágeis. Um exemplo é esse aqui, o JAC T40, com sua linha 2021. Veja se concorda comigo. Começando pelo que naturalmente observamos primeiro, agora batizado de JAC T40 Plus, esse SUV compacto tem desenho bonito e está alinhado com o que vemos nos modelos do segmento. Na linha 2021 ganhou um pequeno reforço visual com alterações nos para-choques, nos faróis de neblina na grade, que cresceu e agora é toda preta com filetes cromados, e os faróis com DRL. Depois do contato visual aí muito positivo do lado de fora, aqui dentro você também tem um impacto muito bom com o acabamento, ainda mais pensando que até pouco tempo os modelos chineses eram muito criticados pela falta de cuidado com o acabamento, com a simplicidade dos materiais. Nesse sentido, o JAC T40 até dá uma esbanjada aqui do lado de dentro, porque tem bancos, por exemplo, aqui na frente, muito bonitos, envolventes, com acabamento em couro sintético, o mesmo acabamento que você vê nas portas, no painel, com direito aí a costuras vermelhas aparentes no volante também, com direito até a uma superfície acolchoada aqui no painel central, ou seja, um cuidado que a gente não vê em todos os seus concorrentes diretos. Junte aí outro pedido dos clientes brasileiros, e que foi atendido, o teto solar, agora item de série. O que merece um ajuste é o painel de instrumentos. Os mostradores ainda são um tanto pequenos, e falta um velocímetro digital. Mas temos a nova tela multimídia de 10 polegadas, e que traz também o recurso câmera 360 graus. E esta versão Plus segue com o mesmo motor 1.6, movido a gasolina só, de 138 cavalos, e vem sempre acompanhado da transmissão automática do tipo CVT. E aqui, exatamente por causa desse conjunto, você tem um ponto que frustra ainda um pouquinho no T40. Isso porque o acerto aqui de motor e câmbio, certamente para privilegiar o baixo consumo de combustível, acaba deixando o T40 mais lento, difícil nas retomadas de velocidade. E isso joga contra a proposta geral desse carro, e principalmente pensando que os concorrentes diretos aí, utilizam motores turbinados. Agora, é fato que na rotina, no uso diário comum, sem você forçar muito o pé no acelerador, ele é um carro bem econômico, viu? Você consegue superar fácil os próprios números registrados pelo Inmetro, que já são bons. Sem esquecer que a proposta original dos modelos JAC, desde a chegada da marca, segue afiada. O T40 Plus é completão, tem controles eletrônicos de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, sistema de monitoramento de pressão dos pneus, direção com assistência elétrica, e mais um detalhe que vale lembrar, tem freios a disco nas quatro rodas. Um pacote de respeito, concorda? E que certamente agrada aos fiéis fãs da JAC no Brasil, mas que ainda são poucos pelo tempo e a história que a marca já escreveu por aqui, assim como é modesto o número de vendas. Mas quem sabe isso começa a mudar agora, com a nova linha do T40 Plus, e também a dos irmãos maiores T50 e T60, igualmente revigorados, e que tem potencial para fazer bonito. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto